Música Você fez a sua busca e achou o nosso trabalho Então é por você estar buscando essa canção É por você estar procurando esse artista Que nós vamos ver cantando a canção que você buscou Vamos ver mais uma bela canção no nosso quadro musical Vamos ver Música 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 Bem meus amigos e voltaremos em uma próxima oportunidade Eu fico grato com a sua participação Eu fico muito deslojeado quando você acessa o nosso trabalho E voltaremos em uma próxima oportunidade com mais um quadro musical Aguardem